O projeto procura acabar com a guerra fiscal, mas o governo entendeu que no caso de Norte, Nordeste e Centro-Oeste é importante a alíquota de 7% nos produtos industrializados, exatamente para melhorar um pouco a arrecadação desses estados. Ou seja, seria uma forma de ter menos do que compensado. Se fosse para 4%, o prejuízo dos estados seria ainda maior. Ele atende uma demanda estabelecida pelos governadores do Nordeste, com o apoio da bancada do Norte, equilibra e alonga um pouco mais a transição, o que nos leva a crer que nós estamos com dificuldades, mas caminhando rumo ao entendimento que fortaleça as questões federativas no Senado. Acho que estamos avançando, mas é preciso que nós tenhamos muito cuidado com as compensações, porque existem estados que são perdedores efetivamente, e nós temos uma preocupação muito grande que essa compensação não reproduza a lei Candir. Já tem um precedente. A União já é reconfessa, neste caso, de criar fundos de compensação e não ser executado e implementado. Nós tínhamos como referência a lei Candir, em que muitos argumentavam que não era cumprida. Agora, ele aceita o argumento de colocar numa lei maior, que é a lei complementar, assegurando que vai ter uma fonte e a garantia de um repasse mensal, permitindo uma política de incentivo para os estados. É satisfeito. Eu acho que a gente cumpriu o cronograma que foi estabelecido, no sentido de fazer a leitura do relatório hoje. Tudo foi feito para que não haja perda, mas dentro desse objetivo de unificar as alíquotas. Mesmo nós deixando 7% do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, 95% do país vai ficar com 4%. Então, é um grande avanço. Encerra a guerra fiscal.